A audiência de custódia de policial que matou o tenente da PM será nesta terça o policial civil Pericles Marcos Júnior, que atirou e matou o tenente Erizon de Oliveira Bezerra na madrugada desta segunda-feira, 15h04, participará, nesta terça, 16h04, de uma audiência de custódia. Um juiz decidirá se o acusado continua preso ou se poderá responder o processo, inicialmente, em liberdade. Pericles está na carceragem do departamento da polícia civil desde a última madrugada, quando foi detido em fragrante, após disparar três vezes contra o militar em uma casa de chono areal, região de Águas Claras. Além da audiência que decidirá o destino do atirador, a polícia civil do Distrito Federal, PCDF, informou que um processo administrativo será aberto para investigar internamente o caso. Medidas punitivas no meio institucional também não estão descartadas. Correio Brasiliense Policial Civil é suspeito de matar PM em boate de Águas Claras. Câmeras de segurança flagraram o momento em que os dois policiais sacam suas armas htp2.com.br.bit.ly.2guicbigo.8. O caso desentendimento entre os dois policiais aconteceu em uma casa de festas, na madrugada desta segunda-feira, 15 de 4. As imagens da câmera de segurança mostram Pericles Marcos parado, encostado em um balcão, quando Henri passa e esbarra no suspeito. Os dois começam uma discussão, que dura segundos. Irritado, o policial civil saca a arma e dispara contra o tenente. O militar também tirou a arma do coldre, mas não chegou a efetuar nenhum disparo. Policiais militares que atuavam nas proximidades do barril 66, as margens da estrada Parque Núcleo Bandeirante e a PNB, chegaram rapidamente à cena do crime. Informados do que havia acontecido, prenderam Pericles e socorreram o colega de corporação. Henri foi levado ao Hospital Regional de Taguatinga, HRT, mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois de dar entrada na unidade de saúde. Uma mulher, de 39 anos, também acabou atingida por um projétil, na coxa. Ela foi socorrida, orientada e estável, e recebeu alta poucas horas depois. Luto nas redes sociais, amigos e parentes de Henri lamentaram a tragédia. Assim que souberam do ocorrido, familiares da vítima se reuniram na casa da avó do PM, em Ceilândia. Eu fui o primeiro a receber a notícia, ainda de madrugada. Ninguém aqui consegue acreditar no que aconteceu e também não sabemos o que fazer, disse, ao correio, um tio do militar, o funcionário público Sérgio Messias, 53. Erizon foi criado no Guará e sempre foi muito ligado à família. Como trabalhava no 10 graus batalhão da PM, em Ceilândia, visitava a avó todos os dias. Ele sempre ligava e perguntava se tinha almoço. Minha mãe mora sozinha e ele era uma companhia frequente para ela, relembrou o tio. O velório de Erizon de Oliveira Bezerra, segundo tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, PMDF, acontece nesta terça-feira, 16-4, no tempo militar evangélico, no setor policial sul. A cerimônia está marcada para começar às 8 horas. O sepultamento está previsto para às 11 horas, no Cemitério da Esperança, na Asa Sul. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.